54 cidades de Pernambuco e 170 da Paraíba tiveram reconhecida a situação de emergência por causa da seca na região nordeste. Os municípios com esse tipo de situação reconhecida recebem de forma obrigatória recursos para serem usados na reconstrução das áreas destruídas por desastres e também para o socorro, assistência às vítimas e o restabelecimento de serviços essenciais. E dois municípios de Santa Catarina vão receber mais de R$ 165 mil para ações de defesa civil. Eles tiveram a situação de emergência reconhecida este ano por causa dos estragos causados pelas fortes chuvas no estado.